Oi gente, hoje aqui pra assinar pra vocês uma receita super básica, super fácil, acho que é a mais fácil que tem pra você fazer uma Jiggly Slime perfeita, gente Bom, e por que que eu tô com uma slime aqui? Ela não é Jiggly, ela é uma Buddy Slime que a gente fez ontem aqui no canal, numa live A live travou um pouquinho, né? É a transmissão ao vivo, né pai? É, mas foi no finalzinho, por isso que tá mostrando que acabou no finalzinho, a galera não viu É, foi no finalzinho, aí de serrar, daí acabou, mas ficou assim, ficou muito perfeita Eu postei uma foto lá no Instagram, curta lá Eu coloquei lá pra vocês comentarem um emoji, quem assistiu um outro emoji, né? Outro emoji aleatório, pra quem não assistiu, pra eu ver lá e dar uns coraçõezinhos Então vai lá, arroba Melena Lira Oficial, tudo junto, tudo minúsculo Então hoje a gente vai aprender a fazer uma Jiggly Slime, gente Aquela slime com água, perfeita com água Vocês vão ver nesse vídeo como fazer e como vai ficar, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, vai deixando muito like Já vai logo se inscrevendo aqui embaixo no canal se vocês ainda não forem assistindo Então vamos lá Bom, o que você vai precisar, eu vou falar aqui É água, bastante água, gente Que a gente vai precisar desse slime fazer muita água Vou colocar muita água nesse slime Cola, eu nunca testei com cola transparente, mas provavelmente deve funcionar Mas eu tô usando aqui cola branca Eu coloquei aqui alguns litros só pra enfeitar, que é opcional E corante também é opcional, eu vou usar azul turquesa E dá pra você fazer esse slime com dois modos Você pode colocar a cola e já colocar a água Que, ó, essa daqui eu fiz nessa, era a primeira vez que eu tinha feito isso daqui Ó, essa etapa e tal Ficou muito boa Mas no começo deu meio errado Daí eu tive que mexer muito bem Então eu acho mais complicado Então agora eu vou ensinar a mais básica Então vamos lá, gente Primeiro a gente vai fazer uma slime bem normal Cola branca, né, meio base E ativar Então agora eu vou colocar a cola branca aqui Coloca aqui embaixo no comentário se você já fez esse tipo de slime Se você gosta Eu gosto muito do Digoslime, gente Fica com um resultado bem legal E agora você vai ativar Você pode ativar com água bricada Com bicarbonato de sódio Que várias pessoas perguntam como é que se faz, gente Essa misturinha Você pega um frasco de água bricada Coloca no recipiente Pega 5g de bicarbonato de sódio Coloca E o borax é só você diluir o pozinho com água morna Tá? Então eu vou usar o borax Nunca testei com sabão líquido Não sei se funciona Se vocês já fizeram com sabão líquido Coloca aqui embaixo comentários Fala aí pra mim se funciona, gente Não cheguei a testar e nem o sabão em pó Bom, a nossa slime base ficou pronta Daí agora a gente vai colorir Só se você quiser Eu vou usar esse colorante aqui Azul turquesa Então eu vou colorir aqui Esse azul turquesa é tipo um verde água Ele é bem bonito Então agora é só misturar e colorir Então ficou esse azul aqui Ficou bem bonitinho Então agora a gente vai pra etapa De transformar ele digli Então vamos lá Gente, eu decidi colocar nesse pote aqui Pra nem Porque é muito ruim esse potinho aqui Pra colocar slime dentro e tal Pra ficar misturando Então eu vou colocar aqui aos poucos a água Colocar assim E depois se precisar vou colocando mais Acho que vai precisar sim Então vamos lá, gente Agora não tem mistério Você vai ficar colocando aqui a slime Vai demorar um pouquinho também Depende do tamanho da sua slime, né Às vezes precisa de mais água Então você vai ter que ter paciência Parece que não vai dar certo Mas no final vai ficar assim digli Daí você vai misturando E ela, ó, já absorveu a água Nem tá mais molhada A slime absorve a água bem rapidamente Ó Você vai colocar e vai misturando, gente Ó Aqui ela já tá molhada E depois ela vai absorver a água Gente, olha como já tá ficando A água aqui já tá acabando Ó E Dela, tipo, quando ela ficar Quando tá quase digli Isso daqui da slime vai começar a escorrer rapidamente aqui Como se tipo só fosse água Aí você tá sabendo que tá quase, gente E a digli slime, ó Ela não estica muito Mas Eu amo, tipo, digli slime Porque ela fica muito espelhada Parece até que é glossy Eu adoro quando ela tá bem espelhada Então, ó Como eu disse, a água aqui já vai acabando E você vai repetindo a etapa Até você ver que tá digli Se você quiser muito digli Vai ter que botar muita água Então Vai demorar muito você colocar muita água Então eu só vou deixar um pouquinho digli Mas vai ficar bem digli, gente Vai ficar muito lindo Vocês vão ver, ó Ela já absorveu a água E você vai repetindo a etapa Até você ver O ponto que você quer Bom, gente A nossa digli slime tá quase, ó Quase pronta E ela faz muito clique, gente Ela costuma fazer muito clique, ó E ela faz isso daqui, ó Ela se espalha toda pela mesa Ó Pera Ó Já tá caindo Mas ainda vai ficar mais do que isso Então eu ainda tô colocando mais água dela E se você achar que sua digli slime tá ficando muito mole Quando você tá fazendo isso Você pode colocar o seu ativador sim na água, gente Eu já coloquei um pouquinho aqui De ativador aqui dentro da água Então agora eu vou continuar fazendo as etapas Gente, pra mim esse ponto já tá muito bom Olha como ele tá, gente, ó Já tá bastante bom pra mim, ó Tá bem digli Mas se você quiser mais digli ainda É só você repetir as etapas, né Colocar na água e tal Mas pra mim tá muito bom Então agora eu senti falta de um glitter Eu vou colocar um pouco de glitter E vou mostrar mais pra vocês Pertinho como é que ficou Então eu vou colocar essas duas cores de glitter Azul e prata Então vamos lá Colocar o glitter O corante eu deixei assim mesmo Porque tá muito fofinha essa cor Eu achei muito fofinha, gente Então aqui eu só vou colocar o glitter azul Vou colocar tanto glitter E aqui do outro lado O glitter prata Vai ficar muito lindo, gente Já tá lindo, né E tá super digli Então essa receita dá super certo E basicamente só precisa de dois ingredientes Né, principais É a cola Três, na verdade Cola, água e ativador, gente Isso aqui Tudo que eu tô colocando colorante e glitter É tudo opcional, gente Só se vocês quiserem Então agora eu tô aqui misturando Pra ver como é que vai ficar O glitter também pode modificar sim na cor, tá Eu já fiz vários slides Tipo o branco que eu coloquei glitter E ficou cinza Modifica sim Então vamos ver se essa daqui vai modificar Tô aqui misturando O prata acho que quase não vai aparecer, né Mas o azul vai se destacar muito Ó Agora foi, gente Ó Aparece o prata só um pouquinho E tá me lembrando Não sei porque é Paz de dente Não parece essas pontinhas Acho que flua Né, parece, gente Ó E ficou muito linda E ficou muito digli Ó Aqui É muito legal que diga Que slime se desmancha muito rápido, gente Então ficou bem legal E esse slime é bem legal Ó Pra fazer bolha Faz muita bolha Faz bolha gigante, gente Ela é especialista nisso Diga slime É melhor slime pra fazer bolha Então Coloca aqui embaixo Se vocês querem que eu faça outra receita Qual receita que vocês querem Uma receita com Como essa, né Uma receita básica Super fácil Coloca aqui embaixo no comentário, gente Então Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o like Se inscreve aqui embaixo no canal Se vocês ainda não for inscrito Então Beijos e tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.